O que eu passo para baixo dos professores da cima? Vamos sair na porta um todo mundo sorrindo. Sorria porque você está aqui no filme. Brasil, mostra a sua cara. Estamos nas ruas, torneiros de postos. Quero corrupção, mais saúde, educação e segurança. França, faz respeito, transporte também. Aliás, o nosso transporte é uma vergonha nojenta. É muito motivo que não cabem aqui. É motivo para Deus. É isso que estamos dizendo. Aqui, essa cidadã, aqui ela escreveu mais de 200 cartazes. Mãe, meu topo, estou com BH. Saudades, temos. Mineiro, comiqueto. Vamos mais enquanto para a gente fazer o Brasil. Aqui temos um jogador de basquete que vai falar uma palavrinha para a gente. Não sabe jogar, não sabe falar. Alguém mais vai falar aqui. Uma baiana. Baiano, só depois do meu dia. Vamos lá, vamos ver o que mais pode falar. E vamos ver, tem alguém mais aqui. Aqui estão. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aí está. Obrigado.